Santo 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 Toda a igreja é Ele, o louvor é para Ele, a eternidade é dEle, é dependendo o trono dEle, ai de quem mexer com Ele, todo o poder é dEle, a igreja adora Ele, ela é a doiva dEle, o Senhor do reino é Ele, majestade e honra a Ele, santificação pra Ele, adoração a Ele, ninguém rouba o que é Ele, não há outro como Ele, só Ele, toda glória é dEle, santidade a Ele, vou dizer quem é Ele, Jesus é o nome dEle, só quem o adora levanta a sua mão e dá um grito de glória, Diga se tu é santo, 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 playback, Ele está caminhando em nossa direção, a espada afiada está em suas mãos, ai de quem a sua glória e tentou roubar, como o Nabucodonosor, Deus vai fazer pasta, a glória é para Ele, não há tudo que é ver, o Senhor da igreja é Ele, o louvor é para Ele, a eternidade é dEle, é tremendo como dEle, ai de quem mexer com Ele, todo poder é dEle, a igreja adora Ele, ela é a doiva dEle, o Senhor do reino é Ele, majestade e honra a Ele, santificação pra Ele, adoração a Ele, ninguém rouba o que é dEle, não há outro como Ele, a igreja adora Ele, o Senhor da igreja é dEle, a eternidade é dEle, a eternidade é dEle, a eternidade é dEle, ai de quem mexer com Ele, todo poder é dEle, a igreja adora Ele, o Senhor do reino é dEle, majestade e honra a Ele, o Senhor da igreja adoração a Ele, ninguém rouba o que é dEle, não há outro como Ele, só Ele, toda glória é dEle, santificação a Ele, vou dizer quem é Ele, Jesus é o nome dEle, aleluia, quem é este que está entre nós, que passeia de linho fino, Ele é o rei da glória, cheiro de cordeiro, pele de leão, Oh, nós te adoramos, Deus te amado, maravilhoso não dá pra falar, não temos palavras pra descrever este lugar, o que nos disseram, nem metade é a glória do homem de Nazaré, desce o céu e agora se levantar, mesmo o tecido do templo, ele não é rasgado, mas o que ele está, me presenta ao ministério do cordeiro, e um clarão que está descendo aqui, está tomando todo o trono, sim, já vejo a orquestra, o coral, cercado de glória celestial, um grande mover, muita adoração, gente de todas, tribões e línguas, povos e nações, um som de oceano, barulho de mar, é o que? o povo chegando, é o povo chegando, pra adorar, diga que ele é santo, santo, glorioso, verdadeiro, adorado, exaltado, engrandecido, é o último e o primeiro, selo da promessa, seu sussurro é um trovão, cheiro de cordeiro, pele de leão, abre, fecha o estrebo e apaga, abraça todo o céu, é venoso, chama a língua, se revela, Daniel, é o caminho da vitória, a alegria do seu pai, esperança da igreja, é a surpresa da glória, quem é este, de linho fino, leão e o cordeiro, menino nascido, que anda e passeia pelos castiçais, que escreve na rocha, derrota jamais, quem é este, que brada e prene, a terra espremece, o inferno gelo, ele é a vitória, a alegria do pai, esperança da igreja, é a surpresa da glória, santo e glorioso, verdadeiro, adorado, exaltado, ele é o último e o primeiro, selo da promessa, seu sussurro é um trombão, cheiro de cordeiro, pele de leão, abre, fecha, escreve, apaga, abraça todo o céu, é o reto do nosso, chama-lhe, se revela, Daniel, é o caminho da vitória, a alegria do seu pai, esperança da igreja, é a surpresa da glória, é a surpresa da glória, aplauda ele!